One for All vs All for One, o nome do capítulo e a última vez desse confronto. O capítulo começa com a repercussão do ataque do Deku e finalmente All for One percebe que esse corpo atual dele não tá conseguindo usar a super regeneração. Não seria possível o Deku sozinho, com o que restou do One for All, ter parado a super regeneração dele. Mas o All for One conclui que isso daí na verdade é uma somatória de todos aqueles que confiaram no Deku, sobretudo os alunos da One A, todos os seus amigos que estiveram junto com ele nesse período que empurraram ele, deram suporte pra ele dar esse golpe final. Sozinhos eles não são muito ameaçadores, mas quando todos eles se unem, eles podem até mesmo superar esses poderes inimagináveis do maior vilão de todos. E seguindo a cristalização do poder de nove usuários do One for All, All for One finalmente sente que na verdade quando Yoshio, seu irmão, foi passado pra ele através de Midoriya, ele não tinha sentido somente o seu corpo, mas também na sua alma uma mudança gigantesca. E agora que o soco do Deku se desconecta do seu corpo, o corpo começa a se desfazer, o corpo começa a sentir todo o resultado de uma batalha infinita que vem sendo travada, não só nessa guerra final, mas também durante todos os anos contra todos os portadores. Antes do corpo conseguir se destruir por completo, All for One ainda tenta uma última vez, através das individualidades que sobraram, fazer um corpo meio Frankenstein, se segurando do jeito que pode, fazendo com que as suas individualidades componham o resto do seu corpo. Ele é incapaz de aceitar o seu fim e ele fala que o seu sonho tem que se concretizar. Só existe um rei demônio e agora o que ele precisa fazer é só encontrar um portador vazio novamente, né? Pra que esse novo receptáculo consiga crescer a alma do All for One lá dentro e ele consiga dominar um novo corpo, assim como ele fez com o Shigaraki. Ele pensa em fazer isso com o Deku, já que o Deku agora não tem mais o One for All. E quando ele desesperadamente corre atrás do menino e o Deku tenta dar um último soco do One for All, quem se coloca entre os dois em uma situação de proteção a Shigaraki Tomura é Kurogiri. Como Kurogiri mesmo fala, ele tem que se mover, ele era aquele que sempre tava lá pra proteger Tomura Shigaraki. E foi por isso que esse primeiro nome perfeito foi criado pelo próprio All for One, pra proteger o receptáculo que receberia a individualidade mais maléfica de todas desde o seu começo. E agora na luta final pra proteger aquele que Shirakumo sempre esteve ligado, ele se joga entre Deku e All for One e faz um vórtice pedindo ao All for One, por favor, pra que devolva Shigaraki Tomura. Porque todos os seus amigos estão o esperando. E do outro lado a gente vê o Bakugo sendo lançado na verdade pela rampa do Todoroki, assim como quando salvaram o Bakugo, ele se joga agora pela rampa do Todoroki, faz explosões com a sua própria boca, desfaz o vórtice do Kurogiri e permite com que o Deku consiga passar dessa última barreira, pra que ele finalmente pudesse tocar, finalmente pudesse socar aquele que seria verdadeiramente o Shigaraki. Nas palavras do Deku, na verdade All for One nunca foi um monstro que tá valendo o entendimento de todo mundo, na verdade ele nunca foi nem mesmo um rei demônio, ele só era um homem extremamente solitário. Um homem que graças a sua solitude criou todo esse reinado de trevas, achava que poderia dominar a todos e por conta disso mesmo, da sua solidão, ele concretizou todas essas ações que levaram ele a esse caminho, a esse final também completamente vazio. E lá nos vestígios do All for One, a gente tem a última aparição do vilão, ele sente a alma do seu irmão, um pedacinho bem pequeno que ainda tá dentro de si. A alma de Yoshi fala que Midori ainda deixou um pouquinho do One for All antes de ser transferido, ele deixou uma pitadinha pra ele e transferiu todo o resto para o All for One. Yoshi fala que na verdade ele tava conseguindo ajustar o poder, pode ser que Deku já tava num nível da individualidade, que ele conseguia sentir tudo que ele podia fazer com ela né, e ele conseguiu dar essa dosada final. Yoshi diz que Midori finalmente vai completar o One for All da maneira certa, e que foi esse último soco com as chamas finais do One for All que despertou esse restante de alma dentro do seu irmão. Yoshi começa a desaparecer aos poucos então, e All for One fica revoltado pedindo pro seu irmão mostrar o rosto, mas Yoshi diz que nem mesmo ele foi capaz de guiar o seu irmão. E Midori percebeu isso, na verdade Midori agora tá oferecendo um final salvador pra todos eles. E All for One não aceita de forma nenhuma, ele começa a gritar falando que ama seu irmão, falando que ele não é nada sem o seu irmão. E aqui a gente começa a entender né, a gente revendo a história do All for One, na verdade eu já tinha dito anteriormente, alguns capítulos atrás, que esse poderia ser um amor distorcido, um amor tóxico, um amor que o All for One sentia que ele precisava ter o seu irmão. E toda a história do All for One na verdade é sobre essa possessão através do seu irmão. Quando ele nasceu com a sua mãe já infelizmente morta, ele só tinha o seu irmão, e desde pequeno ele já via o seu irmão como parte da propriedade dele. Assim como ele dominou a vida do seu irmão, ele passou a dominar tudo, mas tudo isso por conta da sua solitude agora te trouxe um caminho extremamente vazio pro seu final. E o Yoichi mesmo fala que agora é o momento dele pagar, pelo crime de ter usado todas as pessoas ao seu redor pelos seus próprios bens. E o Yoichi não foi o único que acordou dentro dos vestígios. Todos os portadores do One for All aparecem atrás do All for One, e inclusive também o seu discípulo, o seu receptáculo como ele chamava. Shigaraki Tomura que foi usado a sua vida inteira, que teve a sua vida inteira manipulada pelo falecido rei demônio. Agora consegue encostar a mão no... agora consegue encostar o seu soco com o soco de Midoriya, e finalmente explodir All for One, que sempre esteve por trás da sua vida, das coisas ruins desse universo, e de tudo que beirava Shigaraki Tomura. Shigaraki diz que esperava sumir depois que ele foi completamente dominado pelo All for One, mas quem conseguiu segurar a sua alma até o final foi a sua avó, Nana Shimura, e agora nos últimos momentos, Kurogire. Ele recuperou o corpo do seu mestre agora no minuto final, mas ele não quis destruir nada. E ele concorda com o que o Midoriya fala, na verdade ele só era uma criança chorona que precisava ser salva. E ele diz que lá atrás ele não foi capaz de destruir a mão de Midoriya. Ele tá se referindo claramente quando Midoriya conseguiu entrar nos seus vestígios e tava tentando salvar o Shigaraki. E mesmo com a destruição, o Decay dos vestígios, com os braços destruídos, o Deku conseguiu recuperar eles através da ele, através de todas as conexões que ele fez, e conseguiu determinadamente salvar o Shigaraki de uma forma ou de outra. Deku por fim diz que queria parar o Shigaraki porque ele via que o Shigaraki gostaria de ser parado. E assim a tristeza do Shigaraki não seria passada pra frente. O vilão então fala suas últimas palavras no mangá. E o Midoriya, se o Spinner ainda estiver vivo, fale pra ele, Tomura Shigaraki lutou até o final para destruir. E Midoriya fala que ele finalmente fez isso. O capítulo e a guerra final terminam com o céu aberto. Midoriya, através do seu punho, conseguiu finalmente chegar a Shigaraki Tomura, que destruiu o seu próprio mestre, mesmo que nos segundos finais. E agora o céu que estava totalmente acinzentado, triste, se abre novamente com o sol pra brilhar na nova geração de heróis que vem por aí. Uma geração que conseguiu finalmente, depois de nove, destruir o rei demônio. Adeus Shigaraki Tomura. Adeus Tenko Shimura. Adeus All for One. Mas adeus também. One for All. Então é isso galera, chegamos ao final do capítulo 423 e eu tenho aqui algumas ponderações pra trocar ideia com vocês, rapaziada. Esse daqui foi um capítulo que eu também gostei bastante, tivemos diálogos interessantes, mas eu achei que foi um capítulo muito rápido. Como eu falei no capítulo anterior, eu esperava mais dois ou três capítulos pra terminar essa luta, com mais movimentos do Deku, do All for One, até com movimentos do Shigaraki dentro dos seus vestígios, né? Participando mais da luta, sei lá, fazendo alguma coisa contra o All for One, mas o Correio decidiu encurtar um pouco mais o capítulo. Então a primeira ponderação que eu faço aqui pra vocês é que eu não acho mais que Boku no Hero vai ter dez capítulos contando com esse aqui, né? Não vai ter esse aqui e mais nove. Na verdade, eu acredito que agora a gente deve ter no máximo mais uns três ou quatro capítulos. A gente tá mais perto do que nunca do final de Boku no Hero Academia. Porque na minha cabeça e na cabeça da maioria do pessoal, esse capítulo de hoje, o 423, seria o primeiro capítulo do volume 42. Só que como os volumes geralmente tem ali dez capítulos, eu acredito que na verdade o Correio não vai fazer mais nove capítulos só enchendo linguiça, entre aspas, pra mostrar o final da guerra, pra mostrar o que repercutiu depois da guerra. O final dos vilões, o final dos heróis, um time skip lá pra frente, quem se tornou o maior herói, como é que tá o mundo. Eu acho que vai acontecer tudo isso aí, mas eu acho que pra fazer tudo isso, o suficiente seriam três ou quatro capítulos. E considerando que a próxima semana a gente vai ter um break em Boku no Hero, não teremos capítulos semana que vem, eu acredito que agora os próximos três ou quatro capítulos vão ser seguidos, né, depois da pausa da próxima semana, e vão ser os últimos. Vai finalizar ainda assim no volume 41, tendo um volume um pouquinho maior, e o volume 42 não vai existir. Porque se o volume 42 existisse, eu acho que seria muito fininho, seriam pouquíssimos capítulos, né. Seriam ali de um a cinco capítulos e um volume bem mais fino que os outros. Eu acredito que assim o volume 41 vai ser um pouquinho mais grosso, vão ter um pouquinho mais de páginas e capítulos, mas vai ser o último volume de Boku no Hero Academia. Agora vamos comentar algumas coisas sobre o capítulo em si, né. Primeiro, eu vi muita gente, inclusive a Mari Ademe aqui do canal, um salve pra Mari, a gente comentou lá no grupo dos membros, que você pode fazer parte se tornando membro por aqui, que na verdade, se fosse pra ter um final desse mesmo, né, como foi, eu acho que o Correia, ele deu muitas voltas, né, muitas vezes. Ele tomava uma decisão, aí voltava. Aí ele tomava outra decisão, aí voltava. Deu a impressão que ele ficou dando uma zanzada, assim, entre a história de Boku no Hero. Pode ser de uma forma negativa, pode ser de uma forma positiva, mas que ele deu muitas voltas pra chegar na resposta desse final. Pode ser que ele tinha um planejamento até maior, com mais cenas de diálogo, com mais cenas de batalha, mas até mesmo por ele tá cansado, né, eu não julgo, cara, porque eu acho que ele tinha outros planos pra Boku no Hero também, a saúde dele foi ficando difícil, vai vindo críticas também da parte da Fandle, então acho que ele fez o melhor que ele poderia fazer. Mas, eu acho que talvez ele realmente planejava salvar o Shigaraki nesse final, eu acho que ele planejava talvez esse desfecho do Shigaraki ser de uma outra forma, talvez não com o Shigaraki dando adeus nos seus próprios vestígios, assumindo o corpo do Seu Mestre no último segundo ali pra se despedir do Deku, né, com o corpo ali se desfazendo por completo. Agora que se desfez por completo, não tem como a ele rebobinar. Uma porque ela tá sem individualidade agora, né, não tem nem mesmo o chifre dela que rebobinou Midoriya pra poder rebobinar o Shigaraki, e o corpo, cara, se desfez. É irônico, né, como o Shigaraki destruía todo mundo com o Decay, e como o seu corpo se desfez parecido muito com o Decay, né, ele se desfez por completo, saindo ali. Outra coisa que eu acho que o Correio perdeu a oportunidade, era uma cena do Deku reunindo todas as suas forças, e gritando o United States of Smash, ou um Smash muito próprio do Deku, né, um Deku Smash, sei lá, Shigaraki Smash, qualquer coisa do tipo, que trouxesse um pouco mais de fanservice pro pessoal. Assim como o All Might se despediu do One for All, dando o seu United States of Smash, que o United States of Smash, dessa forma, né, com esse palavreado, tinha muito significado pro All Might, pra toda a formação que o All Might teve como herói, e foi assim que ele finalizou a sua trajetória com o One for All. Então o Deku finaliza a sua trajetória, passando o One for All pro completo ali, pro All for One, fazendo com que os portadores anteriores consigam batalhar lá por dentro, trazer o Shigaraki de volta, o Kurogiri também resgatar o Shigaraki por lá. E no final das contas, o Deku, com a última fagulha que ele tinha, ele ainda consegue golpear o All for One duas vezes, né, uma no final do capítulo passado, que é o Soko ali primeiro, outra o Soko agora em conjunto com o Bakugo, e ele consegue finalizar o vilão. Então eu acho que eu esperava alguns pontos a mais, que talvez esse capítulo aqui, com mais dois, poderia ser melhor aplicado. Mas é aquilo que eu falei, eu acho que o Korrei fez o melhor que ele pôde, considerando a saúde dele, considerando todo o contexto de produção de Boku no Hero, eu acho que ele tá agora caminhando pra um final cada vez mais rápido, né. E aproveitando que eu falei do Bakugo, eu falei nos capítulos anteriores que eu esperava ainda uma participação do Bakugo, eu esperava ainda uma participação do Oraraka, e a participação do Bakugo veio agora pra ajudar o Midori a dar o Soko final no vilão final, né. Mesmo o Bakugo estando todo ferrado, ele usou a explosão com a boca, ele teve a ajuda do Todoroki, e agora como o Deku tá no céu, e ele não tem mais individualidade nenhuma, nem o One for All pra dar resistência pra ele, não tem nenhum flutuar, nem nada do tipo, agora eu acho que é o momento ideal pra gente ter aquela página, da Oraraka salvando o Deku, né, da Oraraka usando ali a sua cor aqui no Deku, pro Deku poder ser salvo e cair ali, sem sofrer danos, né, do céu. Então eu acho que a Oraraka pode fazer a sua participação final, porque todos os amigos do Deku ajudaram ele nesse finalzinho, menos a Oraraka que tava lá no helicóptero. Então como o Bakugo, que tava ali na beira da morte, conseguiu ainda soltar umas explosões pra ajudar o Deku, acredito que a Oraraka também possa fazer isso. Outra coisa foi a participação do Kurogiri em si, né, o Kurogiri foi o Nomo perfeito, foi o Nomo de melhor tratamento, melhor evolução que o Doutor junto com o Alpha One criaram, e por conta desse Nomo ser perfeito, e por conta da sua individualidade também, ele foi colocado pra proteger o Shigaraki desde o começo da obra, e foi isso que ele fez agora no finalzinho. Ele ainda teve as suas participações com o Moro Shirakumo, mas aqui eu tenho uma interpretação que eu acho que ele ficou numa linha tênue. Ele se dividiu entre Oboro e também Kurogiri, né, ele ainda tinha toda a estrutura do Kurogiri, ele ainda tinha o planejamento inicial dentro dele, né, ele foi meio que planejado só pra proteger o Shigaraki, ele foi meio que programado, né, na verdade, na sua criação de Nomo, pra proteger o Shigaraki, mas ainda tinha uma questão de Oboro ali, de salvar uma pessoa oprimida, de salvar uma pessoa que precisava de ajuda, e o próprio Mickey fala isso, né, e ele consegue, de alguma forma, salvar o Shigaraki, desaparecendo no final, né, sendo derrotado no final por um próprio soco do Deku. Dá pra gente falar que o Deku matou o Shigaraki, o All for One e o Kurogiri com um soco só? Talvez dê, né? Mas a questão é que o Shirakumo, ou o Kurogiri, no caso, conseguiu alcançar o Shigaraki, conseguiu despertar o Shigaraki lá dentro e fazer com que o Shigaraki se conectasse com o Deku, né? A gente também tem a cena do All for One se despedindo do seu irmão e todo esse amor doentio, tóxico e distorcido que ele tinha pelo seu irmão, né? Como eu falei, eu acho que o que ele entendia como amor era uma possessão que ele tinha do seu irmão. E a partir do momento que o irmão dele saiu das mãos dele, né, saiu dos domínios do All for One, o All for One tornou o objetivo da sua vida meio que reconquistar o seu irmão, tomar posse do seu irmão novamente através de roubar o One for All. Porque o One for All, todas as individualidades de Boku no Hero, na verdade, guardam no fator individualidade a alma do seu usuário. Então, seja roubando a individualidade como o All for One faz, ou seja, passando a individualidade pra frente como o One for All faz, o fator individualidade guarda a alma da pessoa. Então, os portadores do One for All ainda estavam com a alma do Yoichi viva dentro deles durante todos esses anos. O All for One roubando o One for All recuperaria o seu irmão e recuperaria aquele que talvez tenha sido o único amor da vida dele, né? A única pessoa que talvez ele tenha nutrido algum tipo de sentimento. Já que ele mesmo se intitulava uma pessoa incapaz de sentir sentimentos, né? Além de ódio, além de toda aquela fúria dele. Na verdade, nem ódio nem fúria, né? Ele agia porque agia por conta da natureza dele. Mas ele falava que precisava de um portador odioso, um portador com raiva, como foi o caso do Shigaraki, que ele criou a vida toda pra poder passar a sua individualidade pra frente. E no final das contas, o All for One acaba sozinho. Todos os portadores do One for All que ele perseguiu a sua vida toda, que ele lutou a sua vida toda, uniram forças com o seu receptáculo, com o seu discípulo, com aquele que ele planejou a vida, né? Uniu as forças com o Shigaraki e o Shigaraki de um lado. Com todos os portadores do One for All, todos juntos, dentro do vestígio do All for One, deram um soco, unido ali com o Deku, e eles finalmente conseguiram destruir o All for One. E aí a gente tem uma fala final do Shigaraki, né? Falando que Tomura Shigaraki lutou até o final para destruir. E isso daí ele pede pra falar especificamente pro Spinner. Eu acho que o Spinner, o Shigaraki via como um melhor amigo dentro da liga. O Spinner entrou na liga por conta do Stain, né? Só que na verdade ele ficou por conta do Shigaraki. O Spinner era um dos caras, se não o cara mais fiel ao Shigaraki, que mais se importava com o Shigaraki. Quando o Shigaraki tava ali na sua dualidade com o All for One, quando o Shigaraki tava ali meio que se perdendo na vida, ele ficava questionando o Shigaraki meio que pro Shigaraki tomar o seu controle de novo e pra ele fazer o que ele quisesse. Ele queria que o Shigaraki destruísse tudo. Ele queria que o Shigaraki, na verdade, tomasse as suas próprias decisões, talvez, né? Quando ele tava ali sendo influenciado ou até mesmo sendo oprimido pelo All for One. E no final das contas, a gente tem o Deku restabelecendo o céu azul do anime, né? Depois de um céu ali cheio de nuvens, cheio de tristeza, de destruição, o Deku finalmente dá um soco e restabelece tudo. Então, eu acho que faltou um pouco de fanservice, talvez um pouco mais de desenvolvimento, mas, de novo, eu acho que o Correio fez o melhor dentro do que ele podia. Eu acho que essa foi a impressão que eu tive aqui. E agora uma palavra final aqui, minha, taleira, pra vocês. Cara, Boku no Hero fez parte da minha história aqui no canal, né? Fez o canal crescer durante esse tempo todo, durante, vai fazer esse ano, em agosto, faz cinco anos que eu tenho esse canal, que é o meu canal principal, que é um canal que cresceu por conta de Boku no Hero e eu sou extremamente grato a Boku no Hero. Então, agora, nesses próximos capítulos aí, eu e vocês vamos curtir esses últimos capítulos. Vamos evitar criticar o máximo, fazer uma criticazinha pontual e tal. Agradecer o Correio por toda essa história, por ter conectado eu e vocês, por a gente ter essa conexão de hoje, ter esses comentários de hoje, ter as lives, ter tudo mais, o canal aqui que virou o meu trabalho, né? Então, agradecer o Correio por conta de tudo isso, o Deco, toda a história e que Boku no Hero, cara, marcou, marcou a minha vida, marcou a vida de vocês e agora a gente tem mais alguns capítulosinhos que eu acho que não vai chegar a dez, acho muito difícil. Acho que agora a gente deve ter mais três ou quatro capítulos, semana que vem a gente tem pausa e vamos aproveitar esse finalzinho juntos aqui como a gente fez durante toda essa trajetória, beleza? Lá no capítulo final eu vou fazer uma homenagem aqui para o mangá que marcou aqui a minha vida, tá bom? Um beijo para vocês, tamo junto, até a próxima e se você quiser se torne membro aqui do canal a partir de 1,99 para ter vídeos como esse antecipados para você, conteúdos exclusivos, grupinho no WhatsApp e tudo mais. Beijo, é nóis e Plus Ultra! e aí e aí e aí